O que é o arquiteto Jorge Magalhães? Sabemos, embora não tenhamos tido a felicidade ainda e o tempo de ler o seu livro, sabemos que o seu livro, à imagem deste do Xavier Chufre, muito embora versando realidades diferentes, é também um livro de rotura com uma instituição muito conhecida, chama-se O Sábio do Ouro, ou O Ouro dos Sábios, O Ouro dos Sábios, perdão, estava-lhe a trocar a sequência, quer-nos falar sobre o seu livro, por favor? É muito simples, o meu livro é o corolar de uma década dedicada essencialmente àquilo que é coletivo, por via de uma organização que é a maçonaria, onde eu tive vários cargos e desempenhei diversos cargos e tarefas em prol da comunidade, mas que depois, ao fim de 10 anos, nós vemos que, no fundo, as pessoas estão preocupadas é com a sua promoção social e não propriamente com qualquer progressão espiritual, ou já ponho em causa se estão sequer preocupados com o bem-estar da comunidade. De maneira que, a partir daí, há uma espécie de catarse e de procura do que realmente é importante e este livro representa isso, representa o fim de um ciclo na minha vida e, enfim, o futuro a Deus pertence. Nós aconselhamos vivamente os internautas da TV Albufeira a lerem o seu livro, repito, ainda não tive a oportunidade de ler, mas irei a lê-lo, porque entendemos que a maçonaria, até há pouco, uma associação secreta, deixou de ser secreta há poucos anos, tem tido um papel muito importante na forma como as comunidades têm desenvolvido, sobretudo as chamadas comunidades, as ditas comunidades ocidentais e nós aconselhamos vivevelmente a leitura do livro, porque nos últimos anos, por diversas vicissitudes que não cabem no âmbito desta entrevista, têm vindo a lume algumas situações que durante muitos anos foram tabu e, sobretudo, para as novas gerações, eu gostava que pudesse, dentro da brevidade que este meio de comunicação contém, diga alguma coisa aos nossos internautas do que é que eles podem esperar em termos pedagógicos e de conhecimento da leitura do seu livro? Podem esperar, normalmente o que eu tenho ouvido de pessoas, de amigas que leram o livro, é que há poucos livros realmente que descrevam realmente o que se passa entre os maçons dentro da maçonaria. Há muitas teorias da conspiração, agora, coisas, testemunhos humanos, de realmente como é que falam entre si, e do que é que falam, quais são as suas preocupações espirituais, há poucos livros que reflitam isso com clareza. O meu passa por ser um dos poucos livros que refere isso e também, não esquecendo, portanto, eu dou uma noção de como é que a maçonaria, nos últimos 20 anos, pelo menos, se comporta no desenvolvimento da nossa democracia. Portanto, é como uma das causas de eu andar sempre, mais ou menos, com azia, porque tenho que explicar aos meus amigos que, soma à soma, não sou daquela qualidade. E eu estou farto de ter que explicar alguma coisa aos meus amigos porque eu não fiz mal a ninguém. Portanto, isto a nível de comunidades pequenas, é só uma questão de escala. É. É só uma questão de escala. Portanto, não estamos a falar de negócios de milhões, é só de milhares, ou não estamos a falar de cargos europeus, estamos a falar só de locais. Mas, à sua escala, a falta de ética e de moralidade chega a tal ponto que, realmente, nós desfalecemos e desmoralizamos e, se calhar, pensamos, como muitos pensam, infelizmente, hoje, que o futuro é emigrar. Portanto, se calhar está na base desse sentimento comum que não assola só os jovens, assola muito, assola muito, a gente já é madura, que já há muita gente que pensa que não está aqui a fazer nada, que isto não tem futuro. Portanto, é um bocadinho sobre isso, o meu livro é um bocadinho sobre isso. Sr. arquiteto, uma última pergunta, até tendo o contexto em que estamos a fazer esta entrevista, tem no seu horizonte alguma intenção de protagonismo na política ativa ou nem por isso? Nada, nunca, absolutamente nada, nunca tive, nunca vou ter. Tenho a do meu próximo livro, que vem aí, que vai ser um livro muito divertido sobre a vida do Judas. Portanto, ou melhor, o Evangelho de São João contado pelo Judas, que vai ser muito divertido e já não tem nada a ver com esta assombração que é esta sociedade. Tem a ver com uma sociedade há dois mil anos, onde se tentou mudar de caminho e que os povos e as pessoas fossem felizes e, por isso, não conseguimos. Sr. arquiteto, muito obrigado pelas suas palavras, que foram importantes. Felicidades, felicidades para o seu livro e para o próximo, no próximo prometemos que vamos cá estar e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Estivemos com o arquiteto Jorge Magalhães e falámos acerca do seu livro e fica aqui já a promessa de que iremos ter Judas, dentro em breve, mas o dá dois mil anos, não é nenhum dos Judas que hoje temos na cena da sociedade portuguesa. Obrigado. 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 Obrigado.